Oi pessoal, estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja comentando e curtindo também se gostar, porque mais pessoas vão poder estar acessando a esse conteúdo. Lembrando que toda segunda-feira eu respondo uma pergunta na TV Saúde Quanto, que é a TV desse mesmo canal. Se você tiver uma pergunta para me fazer, deixa lá na TV Saúde Quanto que eu poderei responder também para você. Então é o seguinte, a Sacada de hoje é a seguinte, a única disputa válida é você com você mesmo. Com as memórias estagnadas do passado que te impedem de evoluir, de voar mais alto, as disputas externas só acontecem em função dessas memórias. Decida criar um novo eu e libertar-se de quem você é hoje. Então gente, é o seguinte, quando nós desenvolvemos a autoconsciência, quando nós elevamos a nossa autoestima, quando nós desenvolvemos a autoconfiança de estar fazendo o nosso melhor, as pessoas em torno da gente não vão nos incomodar se estão fazendo coisas boas também. Porque na verdade a gente vai procurar celebrar o que a pessoa está fazendo de bom, sair dessa cultura de ficar de inveja, de estar achando que a pessoa está fazendo isso ou aquilo, por isso ou por aquilo e encontrar motivos para o que as pessoas fazem. Porque na verdade, quando a gente está nesse campo de autoconsciência, a gente está procurando fazer o nosso melhor e está torcendo para que os outros façam também o melhor deles. Porque tem muita coisa nesse mundo para ser feita. Então você pode escolher ser um pianista e que seja um pianista brilhante, você pode escolher ser um violinista e que seja um violinista brilhante, você pode escolher ser um jogador de futebol e que seja brilhante também, você pode escolher ser um cientista, você pode escolher qualquer coisa, você pode escolher fazer carros, você pode querer fazer uma bicicleta diferente, você pode querer inventar uma coisa nova. Então aquilo que você faça, faça com prazer, faça com primor, entendeu? E que ninguém vai... Quando a gente se empodera naquilo que a gente faz, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, ninguém vai nos incomodar porque está fazendo isso ou aquilo. Na verdade a gente vai se alegrar porque os outros estão brilhando. Então procure brilhar para que você não se ofusque com o brilho de ninguém, porque na verdade ninguém ofusca o brilho de ninguém. Então se você estivesse diminuindo, se você estivesse inferiorizando, é que a presença do outro pode lhe incomodar. Mas não é que o outro esteja fazendo algo para lhe incomodar ou algo que lhe diminua. Você é que pode estar fazendo isso com você. Só você pode estar comprometendo a sua qualidade de vida, o seu estado emocional. Ou seja, a briga é você com você mesmo, entendeu? A única competição que nós temos aqui é nós com nós mesmos. Então se a gente trabalhar no intuito de nos superar naquilo dos lixos que não nos interessam mais, a vida terá um novo significado e a gente vai poder brilhar e também ficar feliz com o brilho das outras pessoas. Ok? Então se você gostou, deixe aí o seu comentário, deixe a sua reflexão que será um prazer ouvir para aprimorar o que a gente está fazendo. E curta. Se gostou, assina, inscreve no nosso canal. Será um prazer ter você acompanhando o nosso trabalho nessa jornada. Um grande abraço. Amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí. Ok?